Oi lá aí, ó, grande Estrela Bota a bichona aí Gilberto O grande amigo ali E aí Estrela, foi pro forró ontem? Infelizmente, fui perder Bebe Bebe Bebeu esse Estrelinho ontem? Não, engolim Engolim É isso aí, Gilberto Valeu Uma Estrela O cara faz um forró, bota umas meras daquela pra tocar Agora, infelizmente, eu tô seguro, viu? Não, não, eu tô sentado Aí quando vai chegar lá, eu vivo Valeu, velho, valeu